e essa furadeira parece que alguém já abriu Olha a diferença aqui tem uma peça na ponta tá vendo nessa outro lado aqui ó e esse aqui não tem essa pecinha tá vendo olha só e essa pecinha tá faltando aqui dentro tá incompleto tá vendo parece que quebrou a pecinha estranha o caravão até que não tá ruim e os parafusos que vão para fechar a máquina estão alguns aqui ó tá vendo é uma máquina da Bosch deve ter uns 20 e poucos anos quase 30 anos de uso e se bem que não foi muito usado E aí